Está precisando de material escolar? Vem pra Martipel! Está precisando de material para escritório? Vem pra Martipel! Está precisando comprar presentes? Martipel tem! Rua 9 644 com fone 3235 1863 ou pelo WhatsApp 99104 1151 Martipel, papelaria e presentes Há 21 anos crescendo junto com o 1º de maio Empresa amiga da natureza Com responsabilidade e consciência ambiental